Olá, minha parceira, minha amiga aqui, minha parceira que eu nem conheço, eu vou fazer um parkour aqui com ela, fazer um parkour, depois fazer parkour, né? Vou subir em cima da cama, cadê você? É porque, pai, eu sou a pegadora, vai, sobe, sobe, sobe. Tá ruim pra subir aqui. Gente, agora eu vou jogar. Peraí, espera aí. Sobe. Em cima da cama. Isso. Agora, você vai pra lá, vai pra lá. Pai, vai pra lá. Vira a câmera, deixa eu ver onde que é. É lá. Lá na fogueira. Só ir lá na fogueira. Eita, tô solta. Tô solta. Tô solta. Agora ninguém mais me pega. Eu só não vou pegar você, né, pai. Oi, pai. Tô aqui, ó. Vem. Eu já te vi. Mas só não encosta a mim, viu? Porque senão eu vou te matar. Por quê? Ô, pai, porque eu sou a pegadora. Não encosta. Senão eu te mato. Tá, olha. Eu tô correndo aqui, ó. Eu acho que... Onde que é a fogueira? Ah, a fogueira é pra lá, eu nem tô percebendo. Nem tô percebendo. Aqui, ó. Flogueira. Agora é só subir nela. Agora você entra lá dentro. Tô esperando você subir. Mas não encosta em mim, por favor. Não encosta. Já subiu aqui, já. Vem. Agora vem e entra. Ui, tá caindo. Agora eu vou no outro esconderijo. Pra pegar um menino. Outro menino. Eu tenho que pegar as pessoas, pai. Que é lá embaixo. Eu tenho que pegar as pessoas, senão eu não pego ninguém. Você caiu lá embaixo? Tá de brincadeira. Vai pro mesmo lugar agora. Agora. Que eu não vou me arriscar. Fazendo pepezinho pra pessoa. Meu Deus. Tem alguém aqui. Eu tô vendo você. Pai, me diga onde que estão as pessoas. Você tá em um lugar com alguém... Sei lá. Tô subindo no sofá. Tá subindo no sofá. É bom que eu te mato. Aí você me fala onde que estão as pessoas. Porque você consegue ver os... Onde que você tá? Vem aqui. Vem aqui. Filho, eu não tô vendo ninguém. Tá vendo ninguém. Subi em cima da minha... Aqui, pai. Desce, desce, desce. 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 Desce, eu tô aqui embaixo. Eu tô aqui embaixo. Deixa eu te matar pra poder você ver as coisas pra mim. Eu te matei. Agora você vai ver as coisas. Agora, ó. Vê assim. Onde que elas estão? Deixa eu ver. Perto desse negócio. Eu acho que... Se elas saírem daí... Tá bom? Se elas saírem daí... Você sabe onde é aqui? Não sei. Só tô avisando. Eita, vi um louco. Eu tô avisando. Saíram. 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 É perto de onde? Perto da cama, ó. Perto da cama. Do outro lado da cama, hein? Não é perto da cama. É lá do outro lado. Eu acho que eu tô indo pra lá. Aprovisação. Achei uma pessoa. Achei uma pessoa. Achei. 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 Atei. Se ela descer, você me avisa. Tá bom? Você me avisa. Não sei se eu tô falando certo. Tá. O sofá pula. Deixa eu ver se eu acho isso. É perto da janela. Olha aqui, ó. Tá lá de frente pra cama. Não é do outro lado, ó. De frente pra cama. Cadê a cama? Ó, tá de frente. Tá de frente. Isso. Tá pra cá, ó. Elas tão aqui em cima. Algum lugar aqui, ó. Então já sei onde que é. Ah, ah. Eu tenho que subir. Ah, eu tenho que subir aqui no negócio. Tenho que subir aqui no negócio. Tenho que subir aqui no negócio. O meu Deus. Minha. Meu Deus. Meu Deus. Tem um monte. Esconder. Ah, achei. Ah, achei a educação. De frente pra cama